Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Lembrando que a gente tem uma meta de 100 mil inscritos até o final do ano, não sei se a gente vai conseguir. Mas Deus queira que sim, Deus e vocês, mano? Então não esquece, deixa teu like, se inscreve aí e vocês não vão se arrepender. São mais de 1680 vídeos aqui no canal. Eu falei exatamente, só pra vocês terem uma noção de que eu gravo o vídeo bagarai. É vídeo novo todo dia, livezinha. Provavelmente, a hora que você está vendo esse vídeo aqui, se for de noite, eu esteja em live. Enfim, gente, dito isso, não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. E hoje a gente tá aqui com Neji e Rock Lee, Pablo Matheus e Pedro Alves, Prod Enigma Beats. Então, mano, vamos pra tela direct, né? Não esquece, deixa o like. Enfim, estamos aqui. Já botei o Red Cs... Então, só bora, mano. Onde dá pra ouvir os 7 minutos além do YouTube? Spotify, Apple Music, Deezer, link na descrição. Olha. Os caras dois são bravos. 7 minutos, deixa o like. O que nós tem, ninguém mais tem, nós tá sem 100. Só vê o brilho da corrente, não vê o que eu passei. Eu já tive um tempo ruim, quando eu tô sabendo, pra carregar essa fama. Dizem, no pique de dó. Tinha os pesos de mim, como no exames, meu adversário apoia. Igual. 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 Garro. Não sou um gênio, eu só me esforço. Aham. Aham. Enxergando além do amanhã. Combiacuga. Meu trono não viajou, nada. E o que eles sabem? Nada. Diz que é ruim. A gente não liga. Mano 7. É a nossa vida. Muito mais que só de mim. É a nossa vida. Eu sou nosso jeito ninja. Carvalho. Carvalho. E me sinto um gênio. E me chamam de nex. E tem dias que eu só apanho e me esforço extremo. E me chamam de rock. Tem dias que eu só apanho e me sinto um gênio. E me chamam de nex. Carvalho, mano. Tem dias que eu só apanho e me esforço extremo. E me chamam de rock. Quando se encontra o equilíbrio. O mundo é frágil. Tem pais é frágil, mas mano é tão lindo. Como flor de loz. Tem dia que perde, dia que ganha. Dia que bate, dia que apanha. Dia que cai no outro levanta. E é isso que nos torna mais forte. Bebi ouro, só quero planta. Somos deuses, bills e champa. Não é lima, eu roxo é fando. E eles sempre vão dizer que é sorte. Bom sim, até ver em nosso nome na Forbes. Vestias sim, outro drip tapazinho. Mano, uma vitória. Não te faz um vencedor. Assim como uma derrota. Não te faz um perdedor. Nunca vai ser fácil. É talento e trabalho. Sigo dando o máximo. Caralho, mano. Mano, incrível. Mano, incrível, incrível. Na moralzinha. Um desse... Cheguei a me afogar. Mas o que tá aparecendo aqui do Pedro Alves e Pablo Matheus é Rick and Morty. Mano, eu sei de cor, tá ligado? De cor. Porque é muito boa. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Primeiro link na descrição. Vai ser o vídeo original dos 7 minutos. Então já deixa o likezinho pra nós. Pra fortalecer aí. E Famil, muito obrigado a quem chegar até aqui. Eu peço, mano. Assistam os outros reacts. Os outros vídeos do canal. Lembrando que o canal não é de react. Mas a gente gosta de fazer um reactzinho, né? Então não esquece. Deixa outro like. Valeu. Falouz e fui. E aí